No meu modo de ver E o regresso já não volta sozinho Tua imagem vai do meu caminho Era tão doce que tivesse esta saudade em teu olhar Pra amassar que a gente se lembrar De bloco em bloco vou levando a vida E era dia do meu carnaval Ainda lembro, aconteceu magia Alegre eu ia como é natural Naquela rua já enluarada Eu fiz parada, meu coração Quando te viu voou bateu tão forte Não teve sorte na tua mão No meu modo de ver Já mostrei o meu cantar Então vou recolher É preciso regressar E o regresso já não volta sozinho Tua imagem vai do meu caminho Era tão doce que tivesse esta saudade em teu olhar Pra amassar que a gente se lembrar De bloco em bloco vou levando a vida E era dia do meu carnaval Ainda lembro, aconteceu magia Alegre eu ia como é natural Naquela rua já enluarada Naquela rua já enluarada Eu fiz parada, meu coração Quando te viu voou bateu tão forte Não teve sorte na contramão Não teve sorte na add-on O que o eso vai querer Eu fiz parada, meu coração Não teve sorte na tem-tempia Se firme faz uma coisa Mas não teve sorte na comida Mas não teve sorte naim participação Legenda Adriana Zanotto